Pois é, senhoras e senhores, este vídeo aqui, definitivamente, vai ser uma bomba. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a um dos vídeos mais aguardados aqui na história deste canal, porque hoje iremos jogar aí, finalmente, o mod do Friday Night Funk aí, do White. Pois é, vocês acham que eu não tenho visto aí vocês pedindo tanto essa parada? Eu vejo, meu consagrado, eu tenho um olho aqui, outro olho aqui, outro olho aqui, outro olho aqui, especialmente, mano, um olho aqui, velho. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de partirmos pro mod em si, eu vou pedir pra que todos vocês que estão vendo este vídeo agora deixem um like bacana aqui no vídeo já pra fortalecer aí o trabalho que a gente sempre tenta trazer aqui neste canal, e também se inscreve se você não está inscrito, porque aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funk. Muito bem, eu sei que muitos de vocês aí devem estar se perguntando neste exato momento quem é esse homem bomba bizarro aí que apareceu recentemente no Friday Night Funk e que tem sido um dos assuntos mais falados aí da atualidade. Vocês sabem que eu sempre gosto de trazer um pouco mais de informação pra vocês aqui, tá? Só que, infelizmente, em relação ao White, eu não achei muita coisa, a não ser que ele foi criado por um cara lá no Instagram chamado Rounded Triangle, ou Triângulo Redondo, né? Um nome bem interessante pra um nome de perfil, ou também conhecido como Só Que Ponto Clipe, tá? Parece que ele fez a arte em primeiro lugar, e aí depois alguém importou isso aí pra um mod do Friday Night Funk, tá ligado? Pelo menos é isso que eu consegui tirar, ou seja, não parece que ele se originou em algum jogo lá da Newgrounds, daqueles jogos em Flash, pelo menos eu acredito que não, tá? Se eu estiverem corretos, me corrijam nos comentários que eu vou querer saber, tá? Agora, a respeito desse mod, esse se trata de um dos mods mais famosos desse game e também um dos mais difíceis, tá? Inclusive, na minha primeira vez jogando Friday Night Funk, que também está aqui no canal, tá? Eu joguei numa live stream aí junto com todos vocês, Eu cheguei a jogar esse mod, só que basicamente eu desisti logo na primeira vez que eu tentei tocar a última música desta semana aqui, que no caso é um mod que retrata uma semana inteira onde você batalha contra o White, tá? Então, hoje eu estou para ver aqui o mod por completo, se eu vou derrotá-lo no hard ou não, provavelmente não, mas de qualquer maneira, vamos partir pro que interessa e vamos ver do que se trata esse mod muito louco. Bom, aqui estamos, senhoras e senhores, Friday Night Funk vs White, tá? Você percebe que até a tela de título eles mudaram pra colocar o whitezinho aí maroto, tá ligado? Homem-bomba, Wzinha, marota, que vai explodir a qualquer momento. Vamos lá, bora começar essa parada aqui, porque... Honestamente, cara, mano, isso aqui é fantástico, tá ligado? A foto de fundo aqui eles mudaram também. Eles tiveram todo um capricho, tá ligado? Adicionaram até um bagulho de opções aqui embaixo, saca? New Input, Apps Pro, Load Replace. Dá pra você ver que a foto no fundo aqui, ó, é o white putaço contra o boyfriend e a girlfriend ali atrás assustadaça, tá ligado? É legal que ela fica muito em choque nesse mod, mas enfim. Vamos aqui no Store Mode, tá? Porque eu vou fazer a semana mesmo em si. Inclusive, eu vi que vocês até pontuaram que eu perdi um diálogo lá naquele mod do palhaço, tá ligado? Então, eu vou ter certeza que eu não vou perder nada nessa parada aqui, tá? Então, você vem aqui embaixo, ó, se liga. Bonus Week, tá ligado? Back Alley Blitz. Então, assim, temos as três dificuldades aqui na parada. Eu vou lá no Hard, por quê? Porque, assim, é... É meio... Ah, eu não sei se eu vou no Hard. Eu não sei se eu vou no Hard. Eu não consigo tancar ele, tá ligado? Tá, vamos lá, então. As outras duas primeiras músicas eu vou no Hard. Provavelmente eu não vou tancar a última. Aí eu mudo a dificuldade e a gente vai no normal, beleza? Porque o problema dessa porra é a balística, tá ligado? Então, vamos lá. Eu acho que as duas primeiras eu consigo tancar. Eu acho. Não tenho certeza. Então, vamos lá. Vamos ver essa parada louca. Olha que da hora, velho. Tá lá em diadema, mano. Pim! Aí, do nada... A girlfriend segurando o radinho, tá ligado? Quem? Bebop. Ah, vocês dois. Vocês dois poderiam, por gentileza, me deixar em paz. Eu não quero ninguém sabendo que eu estou aqui. Bebop. Profundo. O diálogo profundo faz você querer refletir bastante, né? Escute. Eu não estou procurando por problemas essa noite. Somente saia daqui e tudo será ficar aberto. Tá ligado? Beb, ski, ba, 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 ski, ba, ski, ba, tarum, ba! Três pontinhos. Três pontinhos. Aí vai começar. Primeira música. Vamos lá. Começa a batalha. Porque o Boyfriend é um filho da puta chato pra cacete. Já perdi as primeiras notas. Ah, ele tá cantando uma musiquinha tranquila, tá ligado? Pra animar a bomba. Uma batidinha da hora, tá ligado? Dá pra você meio que pegar que o White, ele tá, sei lá, fugindo da polícia, tá ligado? Ele tá numa rua toda grafitada. Enfim, cara, a textura é muito foda. Vamos lá, vamos lá curtir a música. Dá pra ver que, por enquanto, tá tudo bem leve. Bem leve, bem tranquilo, bem suave na nave, né? Essa música é muito da hora, né? É muito da hora. Todas as músicas do White são fantásticas. E você percebe que esse mod já coloca aqueles detalhes todos ali embaixo, tá ligado? De precisão, de notas perdidas. Bora! Mano, eu tô com muito medo de chegar na balística, tá ligado? O design dessa bomba é muito foda, tá ligado? Eu acho muito foda esse design, mano. Puta que pariu, isso é muito da hora, velho. Vamos lá. Nice, combei. Já dá pra passar balística no Very Hard já, no Supreme, tá ligado? Nem existe essa dificuldade, mas tudo bem. Vamos lá. Tá indo bem, tá indo bem. Estamos estricando as notas aqui. Não dá nem pro cheiro do White. Quero ver quando essa bomba explodir, velho. Bora. A primeira já passou. Cinco perdidas de notas. Uma precisão de 70%. Ruim. Obrigado. Valeu, jogo. Vamos lá, velho. Ah, então eu vejo como é. Você realmente tá me tirando do sério, cara. Eu realmente sairia do sério fácil também se um filho da puta ficasse falando em gíria de funk pra mim, tá ligado? Não tem como você ter diálogo com uma pessoa assim, tá ligado? Bem, que tal você ir morrer em um buraco ao invés disso? Eu acho que, no fundo, o boyfriend tá xingando a mãe da bomba. Isso não é muito inteligente de se fazer, não, velho. Não me faça fazer isso. Beleza. Segunda música. Bora. Ele tá puto. Já tá ficando puto. Já tá ficando puto. A ambulância tá chegando, ó. A ambulância é besta. Essa música já é meio desafiadora. Vamos lá. Mas ainda é tancável, tá ligado? É super tancável essa música. Eu acho. É bom que o White fica com a parte difícil, tá ligado? Foda-se. Estão me errando algumas, mas tá dando pra tancar. Olha. Olha o drop chegando, ó. É legal que as músicas do White, elas têm um toque mais urbano pra elas, tá ligado? Parece mesmo um hip-hop de rua, sei lá, velho. Olha, eu tomando no cu. Nossa, quase tomei no meu cu aqui, velho. Quase tomei no cu, velho. Tá foda já. Boa, boa. Viramos, viramos. Viramos. Nossa, eu já sei o que vai vir, então eu já tô meio com o cu na mão aqui, mas tudo bem. Vambora. Vambora. Eu sei que algumas pessoas devem estar se perguntando o que eu tô jogando de novo, tá ligado? É que tanta gente tá me pedindo pra jogar isso aqui. E eu, de fato, eu não cheguei a zerar isso aqui na minha live que eu joguei pela primeira vez. Por mais que eu já tenha jogado e já conheça, já saiba o que tá por vir, tá ligado? Eu queria trazer um vídeo avulso pra vocês aqui. Só pra tirar as dúvidas que algumas pessoas possam ter. Ok, vamos lá. Nossa. Olha o naipe do cara. Olha o naipe do maluco, velho. Agora. Fudeu. Fudeu. A cara da namorada já diz tudo, tá ligado? Já chega! Eles tiraram tudo que eu tinha. Ok. Eu fui colocado num ciclo sem fim de correr e esconder as coisas. Eu não posso... Que eu não posso controlar. Vai se fuder. Vai se fuder você. E o nojo que trouxe você neste mundo. Babibusubub. Agora vai. Agora... Ó. Só escuta. Caralho. Passei no primeiro trecho? Vamos de novo. De novo. De novo. Essa balística aqui é o demônio. Pena que não dá pra mudar a dificuldade, tá ligado? Aí eu vou ter que sair lá no freeplay e mudar a dificuldade dessa porra, velho. Isso não dá pra ficar a semana inteira de novo. Brother. Falei pra vocês. Essa desgraça é o demônio, tá ligado? Isso aqui não é de deus não, mano. O maluco, ele tá prestes a explodir, velho. Vamos lá, vai. Tentar de novo. Eu acho que a gente foi bem. Chegamos mais longe. Da hora pra caralho. Legal, bacana. Bom. Muito que bem. Bora tentar essa parada no normal aqui, tá ligado? Pra ver se a gente tanca. Meu Deus do céu, pera. Nossa, até no normal isso aqui é o demônio. Isso aqui no normal é o demônio. Caralho, vai se fuder. Meu Deus. Não dá. Não dá. Não dá nem no normal. Vou ter que jogar essa porra num very easy, velho. Não tem como, cara. O maluco não para. Não... Fica jogando as setas na minha boca, velho. Vai se fuder, bomba. É muito rápido isso, velho. É muito rápido, mano. Ó, não dá, cara. Não dá, velho. Não dá, mano. Não dá, mano. Eu sou fã das pessoas que passam isso no hardback. Não dá. Não dá. Não dá. Eu perco uma nota, já vai pro saco. Já vai pro saco. Já vai pro vermelho, tá ligado? Não tem como. Não dá. Impossível. Ninguém vai conseguir fazer isso sem bot. Tô brincando. Eu sei que isso é bem possível de fazer aqui. Eu não sou um bom jogador de Friday Nights at Freddy's, tá ligado? Não dá. Pau no coto dessa música. Pau no coto dessa música! Não tem como, tá ligado? Explode o mundo e acabou. Foda-se. Nossa, que engraçado. Parece que a música tá mais fácil, né? Nossa, até parece... Caraca, parece que o jogo bugou aqui, né? Parece que ele foi colocado no easy aqui sozinho. Eu não coloquei no easy, não. Eu tô jogando no very hard aqui, mano. Você acha que eu vou jogar isso aqui no easy? Nem a pau, mano. Nem a pau. Oxe, tô jogando no very hard aqui, mano. Eu sou um gamer de verdade, mano. Caralho, vai tomar no cu até no easy. Eu tô me fodendo. Não para. Não para essa merda. Por que essa porra tá vermelha, cara? Essa fase? Bom, honestamente, velho. Pistolei. Decidi ver como é que é essa música por completo aqui em vídeo mesmo. Porque não tem condições não, tá ligado? Esse doente. Esse filho de uma puta que fez o vídeo. Que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Ele fez um combo completo. Ele não errou uma nota. Uma porra de uma nota nessa música do demônio. Tá ligado? Olha isso, velho. Não tem como não, velho. Não tem como, velho. Não dá, velho. Olha isso. Sabe qual é o problema dessa música? Ela não tem respiro, tá ligado? A música é uma punheta atrás da outra. Uma punheta musical atrás da outra. Não dá um respiro pra você. Olha isso! Piora! Essa parte aqui é... Ok, tancável. Mais ou menos. Nossa senhora, velho. Tá me dando uma diarreia mental olhando isso, velho. Sem brincadeira, mano. Não tem como não, velho. Nossa senhora, velho. Eu sei que tem uns malucos que passam isso aqui, tá ligado? Tranquilamente em vídeo. Já vi, tá? Inclusive brasileiro, mas, mano... Isso é muito difícil, velho. Tudo bem. Tem pessoa que é feita pra jogar certos jogos. Eu sou feito pra jogar Sonic. Eu jogo bem Sonic 3D, Sonic Unleashed. Essas pá, eu jogo bem. Isso aqui eu não jogo bem, não, velho. Sou um jogador casual que nem o Easy... Olha isso. Olha esse white surtadaço, velho. Atacadaço. Esse filho de uma puta, velho. Pior que eu sei que tem aquele mod lá, B-Size, lá, tá ligado? Que, tipo, ele deixa os bagulhos mais difíceis ainda, velho. Vai tomar no... Eu tô achando que isso aí é mais complicado que o Palhaço do Satanás ainda, se pá, velho. Olha o namorado solando a bomba, velho. A bomba nem sai do canto, mano. Mano, esse maluco... Esse maluco... Esse maluco tá usando o... Tá usando o bote robótico do PC, tá ligado? Não é possível, cara. Os dedos desse cara é muito bom, velho. A namorada desse cara não deve reclamar nunca pra ele. Puta que me pariu, velho. Essas partes dão um respirozinho, mas, tipo, ainda assim o bagulho vem frenético. E não tem umas notas mais tranquilas igual a na do palhaço. Aqui é pura frenesia. Parabéns. Parabéns. Parafocimens, meu consagrado. Parabéns. Agora explode essa merda. Pois é. Pode-se dizer que esse foi um vídeo bem bombástico, não é mesmo? Mas e aí? O que vocês acharam no vídeo? O que vocês acharam no mod? Vocês já conheciam o White? Pois bem, se vocês não conheciam, muito prazer aí. Apresento vocês ao demônio. Falando sério agora, a respeito desse mod, entre todos os mods que eu já vi desse game, esse definitivamente é um dos melhores, porque ele é tão fiel ao jogo original que nem parece mod, tá ligado? Parece que ele simplesmente foi cortado, porém não é o caso. Isso foi feito por fãs da parada e, honestamente, isso só serve pra mostrar o quão dedicado os fãs dessa porra dessa fandom são, tá ligado? Mas, enfim, esse foi o Explosivo White, tá? Eu, pessoalmente, gostei bastante de ter rejogado esse mod aqui, por mais que eu tenha passado um pouquinho de raiva tentando derrotá-lo, como vocês viram aí, né? Porém, contudo, entretanto, eu vou trazer mais mod pra vocês aí, então podem ficar tranquilos, porque o rei não vai acabar tão cedo não, tá ligado? Dito isso, galera, se vocês gostaram desse vídeo, novamente, não se esqueçam de dar uma força aqui nele, tá? Já deixa o seu like bacana aí embaixo, se inscreve no canal se você não está inscrito, que aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre homens-bombas que explodem a porra toda, tá ligado? Dito isso, galera, eu vou me despedindo por aqui, a gente se vê no próximo vídeo aí de Friday Night Funk, ou talvez na próxima live stream deste canal também, tá? Então, é isso aí, galera, um beijo pra vocês, falou, até mais e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho